Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como excluir itens do carrinho na Temu. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, caso você adicionar algum produto e queira remover do seu carrinho e fazer a compra sem ele, eu vou mostrar para você. Então, a primeira coisa que vamos fazer é acessar aqui o site da Temu.com e no lado da direita já vai ter todos os produtos que você tem no seu carrinho. Existem dois métodos de remover. O primeiro é vindo diretamente aqui no lado da direita, indo no produto que você deseja remover na quantidade. Ele vai estar na quantidade selecionada, você pode colocar para zero que ele vai remover. E a segunda opção é vir direto no carrinho. Então, para isso aqui em cima no menu vai ter o ícone de carrinho, podemos clicar nele. Vai abrir a página de carrinho e vai estar listado todos os produtos que você tem adicionado no carrinho. E caso você queira remover algum produto que você não deseja comprar, basta vir no produto em questão e no lado da direita vai ter um ícone de lixeirinha. E basta clicar na lixeirinha e esse produto vai ser removido com êxito. E se você quiser adicionar ele novamente, basta pesquisar ele na loja da Temu e adicionar. E após você remover o produto, o valor dele vai ser descontado do valor final. E agora só vai restar os outros produtos e você então pode finalizar a compra com os produtos que você quiser aqui na Temu. E com isso agora você já conseguiu remover corretamente os produtos que você não quer mais do carrinho aqui da sua loja na Temu. Então, eu espero que esse vídeo tenha me ajudado. Se lhe ajudou, peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para dar apoio aos nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!